Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa é a Droga de Canal. Eu sou o Lucas e nessa pandemia a fura ainda não tomou conta de mim. Hoje, finalmente, nós falamos sobre os guerreiros de Gaia, os escolhidos da Mãe Terra. Nós falamos sobre a primeira edição de Nubisom Apocalipse. Antes de tudo, eu preciso dizer que está rolando uma iniciativa, a Mesa D10, em que ela reúne vários produtores de conteúdo para discutir sobre vários assuntos sobre o Mundo das Trevas. E um dos primeiros episódios aí, a gente já debateu sobre coisas bem polêmicas, tanto nos grupos de RPG, entre as mesas em si. E a proposta é bem louca, o Rui que está mediando aí essas conversas, ele traz os assuntos para a gente debater. Já trouxe uma galera bem legal para falar sobre esses assuntos, gente que vocês já conhecem provavelmente e só tem a prosperar, gente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada e é isso aí. Outra coisa que eu decidi mudar aqui no canal é o cronograma de apresentação. Eu fiz a primeira edição aqui de Vampira Máscara e agora eu estou começando com Lobisomem, mas eu não vou fazer a primeira edição corrida como eu fiz com Vampira. Então como a maior parte do conteúdo foi em 1991, então eu prefiro fazer anualmente o conteúdo da White Wolf. Então nós fizemos 91, começamos com 92, Lobisomem Apocalipse ainda é de 92, então eu vou fazer todos os livros que foram lançados em 92, assim como de Vampiro. Então nós vamos ter três livros de Lobisomem, depois quatro livros de Vampiro, e então a gente segue com Lobisomem novamente até o final de 93, e então eu acho que eu sigo com Mago Ascensão ou Vampira Máscara, não sei exatamente. Mas bom, vou deixar aqui na tela o cronograma exatamente, aí você acompanha, beleza? Agora finalmente vamos ao livro. Bom, assim como em Vampira Máscara, a capa ela é bem simbólica em relação ao jogo, não é uma mera ilustração, aliás ela é bem interativa, vamos dizer assim, ela é uma capa vazada, né? E aí a gente tem essa cor meio azulada, meio ferrugem, e é justamente eu acho que é essa ideia, né? Tem esse símbolo de radioatividade, que acredito eu que seja, então o livro um galão de algo radioativo, e aí você tem essa marca da garra que mostra justamente a intervenção dos lobisomens em relação a essa corrupção. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Bom, assim que eu não vou se abre o livro, um dos primeiros conteúdos que a gente encontra é a profecia da Fênix. Logo na primeira edição a gente já tem essa proposta de jogo, bom, é apocalíptico, claro, mas eu acho interessante como essa intenção apocalíptica ela se encontra desde o começo desse cenário que é tão complexo, né? Em Lobisomem a gente vai abrangir um pouco mais o mundo das trevas, e a gente começa primeiro com essa profecia da Fênix. Como o nome do jogo é Lobisomem ou Apocalipse, então eu percebi que existiam sim alguns laços entre o jogo, o Lobisomem ou Apocalipse, claro, e a Bíblia. Começando com a profecia da Fênix, a gente tem os sete sinais, que são seis apresentados, e é terminada essa profecia da Fênix como algo que se espera pelo sétimo sinal. Isso é interessante, porque a profecia da Fênix é uma história, ela é uma lenda, de algum garu a quem foi mostrada a profecia, a Fênix apresentou pra ele, e isso é passado de geração a geração. E o mais interessante disso é a relação que existe entre o jogo, Apocalipse, os seis sinais e a espera pelo sétimo sinal. Se você pegar uma Bíblia, acredito que todas vão ter exatamente o mesmo texto, você vai ter essas informações sobre a chegada do Apocalipse. Então, eu não vou me aprofundar porque isso realmente é muito detalhado, mas só pra vocês terem noção, a pessoa a quem é apresentada a profecia, que é João, se eu não me engano, ele é levado pelo anjo até os céus pra que lá ele seja apresentado pela profecia. E como que começa a profecia da Fênix? A Fênix pega um garu com suas garras para o céu pra que ele possa vislumbrar as visões. Então, tem muita relação com o livro do cristianismo e com esse livro aqui que fala sobre o fim do mundo. Mas por que abordar dessa forma? Na verdade, toda a temática de Lobisome Apocalipse é voltada a essa coisa messiânica. Você é uma pessoa imbuída da obrigação de fazer esse Apocalipse ser impedido. Os Lobisomens, aqui apresentado como os guerreiros que devem impedir que o Apocalipse chegue. Com os sinais que são dados, as crenças que eles têm sobre a origem de sua espécie, sobre a origem de seus poderes, as coisas são palpáveis. E outra forma de fazer essa ligação religiosa é justamente sobre o fato dos capítulos de iniciação, em que ele apresenta os motivos dos lobisomens viverem, combaterem, principalmente os vampiros, é justamente esse ar de cruzada, esse ar de aventura messiânica, de novo. Porque a gente tem ali capítulos em que fala realmente que dá a entender que existe uma obrigação, uma coisa, uma devoção. Bom, quero aproveitar e deixar claro aqui que esses vídeos, os meus vídeos em geral, eles não são iniciações aos cenários. Apesar de que quando eu chegar, principalmente em Wraith, The Oblivion, eu queira fazer uma breve apresentação sobre o cenário, porque é outro cenário que é injustiçado, que nós não temos absolutamente nada em português, nós temos uma versão em português aí feita por fãs. E, ah, eu esqueci agora quem foi que fez essa tradução, vou ficar devendo, mas fez um grande favor pra gente, mas isso não vem ao caso agora. Mas, aproveitando pra dizer que esse canal, ele não vai apresentar os cenários. Mas eu quero falar rapidamente sobre essa cosmologia que existe em Lobisomem, pra que a gente possa entender melhor, principalmente dessa primeira edição. Ele começa apresentando essa devoção, como eu disse, a Gaia, essa luta interminável, fatigante, de impedir que o Apocalipse chegue. E a gente tem essa missão de vitalícia dos Lobisomens pra que isso seja impedido. E no meio dessa explicação, a gente tem Gaia, que é a representação de Terra. Já já eu chego exatamente com uma cosmologia dividida, mas Gaia seria a Terra, seria o plano principal de Gaia, né? E a Wirm, que é uma entidade que ela representa a corrupção. E essa corrupção, ela deve ser combatida pelos Lobisomens, a fim de que Terra não morra. O problema é que esse antagonismo, se você pegar, literalmente, o texto de Lobisomens e Apocalipse, trocar, não estou dizendo que Gaia seja Deus, mas se você pegar a palavra Gaia e trocar por Deus, e a Wirm trocar por diabo, ou, enfim, qualquer outra coisa, que seja extremamente maligna e que seja oposta a Deus, você vai ter de novo um simbolismo cristão. De novo, a gente tem agentes do bem querendo combater o mal, e dessa forma é que funciona Lobisomens e Apocalipse. Os termos, eles estão bem claros, mas aí você se pergunta, mas e a triade? Pois é, nesse momento aqui, diferente das outras edições, a triade, ela só vai ser explicada mais pra frente do livro, em pequenas parcelas, nada que seja comparado à grande importância que seja entre a preservação de Gaia e o combate contra a Wirm. No livro ele é apresentado com várias gerações que cumprem essas missões, e apesar dos novos Lobisomens surgirem com essa natureza espiritual, com esse contato com Gaia já garantido, muitos se negam a lutar, e isso me lembra bastante como Vampira Máscara é apresentado com a proposta dos novos abraçados, e como eles não se submetem ao poder dos mais velhos. aqui em Lobisomens também ele apresenta brevemente, não tão importante quanto os jovens lá em Vampira Máscara, mas ele apresenta que os mais novos podem trazer problemas sim, porque eles se negam a participar dessa briga, porque eles acham que é uma coisa retrógrada, é uma coisa que não faz sentido, só porque ele é o que ele é, ele não precisa participar disso, mesmo sentindo essa energia, mesmo não sabendo das tradições, ele faz parte daquilo, mas eles se negam a participar de uma luta que para eles não fazem sentido nenhum, e isso também é interessante, e você pouco vê, até mesmo no suplemento, sobre essa trama. Eles falam sim que as frentes estão acabando, mas eles não falam muito sobre como essas frentes elas são abandonadas, principalmente porque os novos lobisomens eles não compram essas ideias. A gente vai ter o livro aí do Outcasts, que vai falar sobre os Párias, que são os Kai-Tiff, os Ronin, que são chamados lobisomens que não se juntam à seita, que são renegados de alguma forma, mas nada que a gente possa explorar 100%. E falando justamente sobre esse conflito entre os jovens e toda a estratificação que existe dentro da sociedade dos lobisomens e toda essa obrigação da luta, do combate contra o Irm, a gente tem justamente essa proposta que é um tanto quanto curiosa. Preste atenção, se a gente tem essa proposta de que houve sim um impérgio em que os lobisomens fizeram sim uma pressão de controle demográfico e isso manteve os humanos em suas cidades e inevitavelmente eles cresceram a ponto de ficarem controlados encurralando a natureza, ou seja, os territórios dos lobisomens e os pontos de contato espiritual que eles tinham com a Umbra. Então a gente tem mais um conflito apresentado no cenário de lobisomem e a gente vê como que a sociedade deles mesmos é contaminada pela humanidade. Porque uma vez que eles são divididos entre matilhas, seitas, tribos, então essa estratificação ela já apresenta uma característica humana que eles já não conseguem mais se livrar. Até mesmo os garras vermelhas por eles se declararem uma tribo eles já estão se estratificando com o aspecto humano. Então olha o quão influenciados eles são o quão contaminados eles já estão mas eu acho que ninguém é louco o suficiente de dizer isso na cara deles. E falando em tribos aqui eles não são divididos em 16 tribos aqui são 15 tribos os croatãs simplesmente não são citados coitados mas como as histórias elas estão começando a ser montadas então não é exatamente um problema. Só em cargo de curiosidade a litania ela continua a mesma eu pelo menos não notei nenhuma diferença dela com as outras edições mas eu gostaria de fazer uma observação sobre a litania e sobre o estilo de vida dos lobisomens. Você já percebeu que quando ele fala sobre não cruzarás com outro garu porque nascerá um impuro e exatamente qual é o problema? só porque ele é infértil e não vai trazer novos lobisomens ao mundo novos guerreiros ao mundo? Se você prestar atenção principalmente na ideologia dos Fianna em que eles veem os guerreiros impuros como algo deformado até mesmo o nome impuro a gente tem uma eugenia aqui que é completamente estranha de ser levada no jogo e o quão radicais são os lobisomens em relação às suas tradições. Bom, tem uma coisa muito interessante a falar sobre a geografia de lobisomem apocalipse é que diferente de vampira máscara em que os núcleos são citadinos de cidade a gente tem uma divisão muito maior porque nós precisamos de reservas naturais para que exista assim um contato natural ou coisa do tipo e os lobisomens em seu suplemento principalmente a gente vai perceber que existe uma abrangência territorial enquanto a gente fala por exemplo em vampira máscara a gente tem New York by Night a gente tem Milwaukee by Night como a gente já viu Chicago by Night a gente vai ter o Rage Across e aí a gente tem um núcleo um pouco maior do que uma cidade uma região um país por exemplo um dos próximos suplementos que a gente vai ver aqui no canal vai ser o Rage Across New York e aí depois a gente tem Rage Across Amazon Rage Across Russia então esses núcleos eles não são exatamente as cidades aliás as cidades eles são coisas que são evitadas pelos lobisomens onde a weaver prospera mas eu já explico isso mais para frente e a gente tem então que abranger porque já que eles ocupam as reservas naturais então a gente precisa sim contextualizar eles nesses ambientes mais selvagens então já que as cidades elas cresceram tanto então a gente precisa sim expandir geograficamente a influência dos lobisomens nesses suplementos né eu quero deixar uma observação aqui porque eu acho importante principalmente com uma possível vinda de um de um W5 né a gente não tem muitas informações sobre esse desenvolvimento mas eu quero falar que assim como no V5 a gente tem antagonismo com a segunda inquisição aqui em lobisomens na primeira edição já é apresentado também a inquisição como um antagonista a gente não vai ter tanta exploração com antagonismo com esse grupo como em Vampira Máscara mas a gente vai ter outras organizações principalmente científicas que fazem experimentos genéticos com os lobisomens e também são potenciais ameaças a gente sabe aqui em 2021 que a tecnologia ela aumentou muito e isso sim eu quero deixar aqui registrado que pode ser um puta potencial antagonista para o cenário de lobisomem apocalipse a gente tem as nossas reservas naturais bem menores do que em 1992 a gente tem a ciência muito mais avançada apesar de pessoas negando mas enfim a gente tem um desenvolvimento muito maior do que nos anos 90 então eu acho que um cenário atualizado de lobisomem apocalipse seria muito mais sufocante do que ele realmente foi logo na sua primeira apresentação bom entrando um pouco em narrativa é interessante a gente fazer essa ligação essa comparação com o cenário de vampira máscara lá a gente tem o combate com a besta e a eternidade então a eternidade ela é pessoal e a besta é pessoal então a batalha ela é interna toda a narrativa ela preza para que você sempre se lembre da besta isso eu estou falando da primeira edição quando a gente volta para lobisomem apocalipse a gente tem uma batalha externa mesmo os lobisomens também havendo uma besta e ela sendo muito mais selvagem do que a própria apresentada por vampira máscara eu acho que esse tema ele ficou um pouco abandonado quando a gente fala de lobisomem apocalipse mas em alguns pontos ele acerta mas voltando para essa ameaça externa diferente de vampiro a gente tem esse conflito físico o sistema de cicatrizes de batalha a própria forma de batalha o crinus do lobisomem mostra que você precisa ter um preparo físico para você enfrentar essas coisas que aparecem no cenário de lobisomem então você tem essa exploração externa de horror ela não é pessoal mas ela também não é social exatamente ela é um horror mais para frente descrito como horror visceral se eu não me engano mas aqui na primeira edição nem tem esses termos mas é importante dizer que aqui já é apresentado mas em nenhum outro suplemento eu encontrei algo do tipo eu já ouvi muito que as pessoas dizem que lobisomem apocalipse é um cenário épico mas exatamente o que é épico não foi exatamente apresentado como eu disse ele tem mais uma proposta messiânica do que uma coisa épica a gente vai ver isso a partir da segunda edição então quando eu chegar lá eu explico melhor o que é esse cenário épico e quais são os elementos aliás encontrados na literatura eu falo isso direto de literatura a literatura mas é porque é a referência que eu tenho mas a gente vai ver direitinho porque que esse épico é tão influenciado em Vampira Máscara principalmente com os epítetos que são como eles são conhecidos que são os nomes Garu que mais pra frente vai ser explorado que na primeira edição não tem então a gente vai deixar um pouquinho de lado na segunda edição eu volto falando sobre esses nomes ok? mas eu quero deixar claro que o livro também não exclui a proposta de você fazer aventuras completamente heróicas aliás é assim que se recomenda que você leia livros de história como Os Senhores Anéis ou que você assista filmes em que você possa se inspirar na quantidade de ação que você possa trazer desde a mesa de jogo e outros elementos que ele usa porque a gente está falando de um jogo espiritualizado isso você pode entender da forma que você quiser literalmente porque a gente tem também mexendo com a fé do lobisomem e mexendo com literalmente com os espíritos que eles são palpáveis então se pode incluir esses elementos que são por exemplo materiais oníricos você fazer crônicas em que os sonhos das personagens sejam completamente relevantes para o andamento de uma aventura assim como jornadas espirituais profecias que são mostradas enfim é importante pontuar também que aqui pelo fato de você fazer coisas que são emocionantes elas devem ser empolgantes o tempo todo ele recomenda que você sempre faça aventuras longas e aqui ele faz uma distinção bem interessante entre crônica e história em que você pode colocar várias histórias dentro de uma crônica e que a crônica ela seja o principal que você faça as personagens viverem sempre grandes histórias dentro de um grande dentro de um grande núcleo de plot uma grande descoberta um grande vilão seja lá o que for e que isso seja explorado de uma forma ao máximo para que as personagens possam explorar toda essa proposta de desafio que é colocada em Lobosão Apocalipse já que eu falei um pouco sobre o mundo espiritual espiritualidade então vamos falar um pouco sobre como isso é apresentado nessa primeira edição primeiro de tudo eu vi ultimamente alguns posts eu não lembro exatamente de quem nas comunidades principalmente de Lobosomem e Mago Ascensão que exploram mais o cenário da Umbra do que qualquer outro cenário e falando sobre como dividir essas camadas dos reinos da Umbra Rasa Umbra Profunda Penumbra enfim primeiro de tudo aqui na primeira edição ela tem uma divisão bem inferior do que a gente vai ver nas outras edições a outra coisa longe de mim dizer realmente como é a intenção aqui é sempre trazer o ponto de vista do livro com o que eu acho sobre isso aliás os meus conhecimentos esotéricos e coisa e tal ele é mínimo eu entendo pouco eu nem sei se tem alguma origem essas divisões aqui do jogo de onde vem eu desconheço completamente se você souber e quiser me ajudar então por favor deixa a droga no comentário aí embaixo mas a Umbra ela é dividida da seguinte forma a gente tem apenas duas divisões na verdade três divisões a gente tem o mundo físico que eles chamam do reino de Gaia o reino físico de Gaia que é chamado de terra e aí a gente tem os acessos aos mundos espirituais a gente tem a Umbra próxima que é segundo a descrição ela é bem próxima ao que seria a Penumbra e a gente tem a Umbra profunda que seria aqui é colocada entre aspas o espaço porque esses a Umbra ela rodeia a terra e os reinos eles orbitam por toda a Umbra profunda em que você pode ter acesso por meio de alguns domínios mas isso tudo ele é explicado no livro tem em versão em português eu não vou explicar exatamente como que funciona essa cosmologia na verdade eu vou explicar mas só quando chegar em Umbra The Velvet Shadow ok? agora não e essa explicação de como seriam essas divisões do mundo espiritual ele também coloca as visões de algumas tribos sobre esse mundo espiritual por exemplo os presos de prata acreditarem que a terra ela é nada mais do que uma criação da Weaver para que todos os padrões criados pela Wild sejam codificados e então isso que a gente vive é nada mais nada menos do que uma forma de compreender as ideias da Wild nutridas pela Weaver e como eu disse embora eles falam sobre o Weaver Wild Worm eles colocam de uma forma assim bem rápida bem simples bem apesar que seja fácil de entender ela não é exatamente o que a gente vai ter de entendimento nas outras edições mas vamos lá aqui é representado da seguinte forma a gente tem a tríade no topo e então a gente chega nos Celestinos Gaia entra como um desses Celestinos assim como os outros representação dos outros planetas depois a gente tem os Encarna a gente tem os Jaglins os Gathlins enfim a gente tem basicamente essa ordem ela é bem facilmente compreendida mas mais pra frente a gente vê que não é tão simples assim bom a partir desse ponto eu vou falar um pouco sobre as regras que são apresentadas elas são bem diferentes do que a gente vê nas outras edições mas mesmo assim vou falar porque eu preciso falar sobre as diferenças e alguns pontos que são extremamente incômodos quando a gente fala de distribuição de tribos sobre raças enfim vocês vão entender bom primeiro de tudo é a primeira vez que a gente é apresentado para a regra de ouro até então a gente não tinha esse termo em nenhum outro livro talvez no Storyteller's Handbook não me lembro agora e a regra de ouro é o pesadelo de muita gente a maravilha de muita gente pra mim pessoalmente é uma maravilha mas ela chega como uma marca importante em todas as outras edições porque ela fornece essa liberdade criativa de alterações que a gente pode fazer tanto no sistema quanto na história do jogo então toda aquela coisa generalizada de clima de GURPS que a gente tinha na primeira edição em Vampira Máscara principalmente ela vai ser resumida nessa regra de ouro então você falando que você pode fazer o que você bem entender você praticamente nem precisa sugerir que alterações você pode fazer concordando com aquela ideia que eu digo sobre o vilão externo e não interno como em Vampira Máscara a gente tem alguns elementos de Lobisome Apocalipse que vão concordar com isso por exemplo a ausência de humanidade a ausência de virtudes a ausência de natureza e comportamento isso tudo corrobora com um jogo que não é tão voltado eu ouso dizer isso pra interpretação nas outras edições a gente tem uma coisa mais tribal não é mais tão voltado à espiritualidade porque a gente também tem os rituais fornecidos pela sociedade dos lobisomens e nessa primeira edição isso é meio que ignorado é mais a luta em si do que as próprias divisões e as coisas que particularmente eu acho muito mais legais que é esse contato com o primitivo que Lobisome Apocalipse apresenta na criação de personagem você ainda precisa definir a sua raça o seu auguro e sua tribo e aqui eu não lembro de ter encontrado a descrição que eu encontrei aqui nas tribos sobre os crias de Fenris na verdade é uma coisa bem incômoda que eu percebi lá nos crias de Fenris eles já abordam que tem uns grupos que são neonazistas e logo em seguida fala ah mas tudo bem porque eles são justificados como eles mesmo assim ajudam no combate da Wyrm ai 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 esses nazistas viu e aí quando a gente considera na construção de uma personagem de Lobisome Apocalipse a gente tem que considerar elementos da própria ficha que são diferentes de vampiro como apresentado que eles vão ter elementos próprios né um deles é o talento instinto primitivo em que você pode usar pra simular essas características essas capacidades animais que existem na atualiza de Lobo vamos dizer assim acredito eu que pelo fato de lidar com coisas propostas pelos espíritos de matilha espíritos do quern espíritos na umbra profunda que são coisas que são complexas demais pra serem entendidas a gente tem o conhecimento enigmas para decodificar as coisas que são propostas na trama e outras coisas que simulam também a sociedade dos lobisomens especificamente raça pura vidas passadas parentes fetiche rituais e totem especificamente de novo eu acho complicado de novo esse termo aqui que é raça pura que ele está batendo muito nessa tecla de eugenia caramba Lucas mas você complica tudo cara só joga o jogo meu eu realmente invejo você que consegue jogar o jogo por jogar não consegue problematizar isso aqui mas e não sendo sarcástico de nenhuma forma eu realmente invejo isso porque eu não consigo eu problematizo esse fato e eu penso o que que eles quiseram dizer exatamente com essa proposta de eugenia que a gente tem em lobisomem cara isso é muito estranho porque como eu disse a gente tem o aspecto da litania em que a gente tem essa expulsão dos impuros a gente tem a crença dos Fianna de que tem essa coisa de imperfeição é uma coisa ruim e a gente tem agora essa raça pura por mais que seja um pouco diferente do que uma coisa eugênica a gente tem traços de heróis que foram passados a gente tem essa ideia mas o termo ele é muito esquisito para você se tratar inserido nesse tema em que tem assuntos tão delicados em relação aos próprios genes dos lobisomens e quando você fala principalmente em raça pura que são os traços de ancestrais e você tem essa sociedade em que o seu status é baseado na sua eugenia então eu não vejo diferença nenhuma de qualquer movimento que teve aí dos humanos que prezava por uma raça ideal é uma coisa bem complicada que a gente tem em lobisomem ou apocalipse em todas as edições não é só aqui mas como eu disse se você joga por jogar eu realmente te invejo mas pra mim isso é um grande problema principalmente porque apresentando dessa forma está tudo bem se você levar a eugenia como uma coisa normal como uma coisa aceitável dentro do jogo aliás se isso é realmente um problema dos lobisomens então uma crônica que seja abordada a esse tema por exemplo qual a diferença de um lobisomem que é impuro que ele é infértil e tem uma deformidade qual a diferença dele com um outro garu que naturalmente nasce com uma deformidade e que é estéreo qual a diferença entre eles entende? continuando nas características que descrevem o lobisomem a gente entra em fúria e gnose fúria representando esse dom tido pela lua vamos dizer assim porque cada auguro é dado uma quantidade de fúria e quanto mais fúria você tiver mais incontrolável você é aqui a gente tem a maldição vamos dizer assim vamos traduzir dessa forma que é o fato do lobisomem não conseguir interagir com a humanidade porque você tem o fator do véu em que as pessoas na época do imperio foi colocado esse véu para que elas esquecessem que existem esses lobisomens que caçavam elas e toda vez que elas veem um lobisomem elas se lembram desse momento então a gente tem essa maldição em que sutilmente as pessoas elas na presença de lobisomens na forma humana elas ainda se sentem desconfortáveis com essa presença entende? e quanto maior a sua fúria maior é o desconforto isso eu acho muito legal e é isso que impede o lobisomem de conviver em sociedade e falando nisso eu achei bem interessante que no exemplo de que coisas que podem levar um lobisomem ao frenese a gente tem lá que até festas surpresas podem levar um lobisomem a ficar incontrolado então realmente as situações de estresse elas são muitas ou qualquer coisa que pode levar o lobisomem a um frenese perigosíssimo e a gente tem a gnose que é uma forma de contato espiritual que o lobisomem tem o sistema de renome é apresentado de uma forma um pouco diferente aqui nas outras edições é muito mais simplificado aqui a gente tem um sistema que é levado por milhar como assim Lucas? pois é você não recebe por exemplo um ponto de renome dois pontos de renome você recebe cinquenta cem pontos de renome então vira de novo assim como eu disse lá em múmia da primeira edição a gente lida com tabelas de excel para você saber qual vai ser a sua progressão de renome e ela é feita de uma forma muito mais bagunçada a gente vai ter isso muito mais bem formulado nas outras edições então aqui a gente tem bem um rascunho do rascunho do que seria lobisomem apocalipse a mesma coisa com os dons e rituais eles são colocados aqui da mesma forma que das outras edições mas de uma forma bem mais concisa porém atrapalhada não fala exatamente quais espíritos vocês precisam contatar quais espíritos um garu precisa entrar em contato para poder aprender os dons isso vai ser só formulado a partir da segunda edição a mesma coisa com os rituais quando a gente chega nas complicações de jogo a gente tem você tem umas coisas que não são levadas tão a sério por exemplo as divisões de tribo esteticamente no livro elas já deixam as tribos com poucas características isso vai ser corrigido só na terceira edição ou então nos livros de jogador em que eles fazem divisões próprias para cada tribo mas elas ainda estão sem identidade própria você ainda não consegue distinguir exatamente quais são as características definitivas de cada tribo a mesma coisa acontece no livro básico de Vampira Máscara e com essa coisa fraca como eu disse ele é mais voltado para a espiritualidade e não para as questões sociais dentro dos lobisomens então você pode trocar sem problema nenhum de tribo você pode trocar de auguro não existe um empecilho não existe um estigma direta colocada no livro em relação a essas mudanças é uma coisa que a gente vai ver que mais para frente isso é importante sim como as tribos e como até mesmo a sociedade Garu como um todo vê a mudança de auguro vê a mudança de tribo essa decisão essa negação do que foi posto para você aqui as regras de combate elas são um pouco mais especificadas principalmente porque é um jogo que ele exige que você use o combate mas ele tem uma forma diferente de apresentar isso principalmente diferente de Vampira Máscara da primeira edição tem um momento em que ele chega a oferecer a proposta de um jogo de crossover que simplesmente ou você leva em consideração as regras que tem Vampira Máscara ou você leva em consideração as que tem Lobisomem porque elas simplesmente não batem isso a gente tem o primeiro problema ou não né já que a gente tem lá no final do livro um trecho falando que tem esses outros cenários do Mundo das Trevas mas que cada um deles deve se jogar individualmente vou colocar até o trecho disso aqui para vocês darem uma olhada chegando ao final do livro a gente tem a apresentação do Cairn de Nova York não vou entrar em detalhes quando eu chegar em Rage Across New York eu explico direitinho mas ele já apresenta para uma personagem que é simbólica para muita gente que é a mãe Larissa que é uma roedora de Ostras aqui ela é colocada de uma forma um pouco diferente ela tem a aparência 3 sendo que nas representações dela a gente vê como uma velha bem né complicada e em últimas palavras ela não é assinada especificamente por algum autor do livro mas ele deixa claro qual é a intenção de Lobisomem Apocalipse por mais que eu não tenha pego essa ideia exatamente ele vai falar sobre inteligência ambiental e eu acho uma coisa muito importante principalmente considerando os dias de hoje eu quero fazer um paralelo aqui sobre o cenário pré-pandemia e o que a gente está vivendo aqui acredito que a maioria das pessoas não tinha essa visão da gravidade que a gente estava e o quão impactante foi principalmente essa mudança social né em que a gente está vivendo levando em consideração esse distanciamento social o fato de a locomoção principalmente de veículos ter diminuído muito provavelmente vocês lembram que no começo da pandemia a gente foi inundado de notícias enfim de animais que estavam aparecendo nas cidades de o céu a diminuição da poluição de um nível muito alto é claro que essa contemplação da natureza ela ainda é limitada para nós que estamos confinados mas ainda existe esse contato que é muito necessário a gente sente falta né e quando a gente fala principalmente em inteligência ambiental que aqui é mais pela preservação natural eu digo mais que é uma olhar para o tudo quando a gente fala pela proposta de lobisomem apocalipse sim eu estou problematizando nesse momento a gente fala de coisas que são do nosso dia a dia em que nós temos que olhar e ela vai muito além do que a inteligência ambiental e a inteligência emocional é a inteligência de você interpretar uma personagem que não consegue lidar com a sua fúria que você não vai fazer exatamente o tempo todo o que você quer porque as suas emoções estão sempre à flor da pele e você vai machucar as pessoas ao seu redor e quando a gente fala em inteligência ambiental a gente está falando de uma degradação em que você é completamente a gente está falando de uma degradação em que você é praticamente incompetente de lidar porque ela tem um nível mundial assim como proposto aqui no livro essas influências da Wyrmy elas estão em todo lugar cidade tem em todo lugar a Weaver não para de crescer as influências da Wyrmy também não como eu havia apontado isso até se impregnou na forma em que a sociedade dos Garus tem de se organizar então esse tipo de influência esse tipo de proposta de jogo é o que vai trazer sim esse Apocalipse que pode sim ser trazido para um lado interno mas isso depende muito do estilo de jogo mas de qualquer forma Lobisome Apocalipse ele não vai falar exatamente sobre a batalha do bem do mal se você olhar dessa forma ela é completamente leviana ela é simplória e ela não deve ser colocada dessa forma é um jogo muito mais profundo do que isso é você olhar ao seu redor quando você você narrador coloca o seu jogador dentro de um mundo espiritual e você a proposta do mundo espiritual é essa a descrição é você fazer as coisas mais vivas de alguma forma quando você está em áreas selvagens é para você fazer a descrição de coisas que estão sendo destruídas a gente está vivendo em uma época de descaso em que a gente teve episódio de desmatamento em que as pessoas estavam negando eu vejo muitas pessoas negando aquecimento global extinção de espécies e fechando os olhos simplesmente porque ela olha para o céu e é como ela lembra exatamente igual a 20 anos atrás então é esse tipo de coisa que faz a gente combater as nossas próprias crenças no nosso dia a dia a gente olhar nesse cuidado que a gente tem ao nosso próprio ambiente e essa proposta de jogo vamos dizer assim de capitão planeta ela não é exatamente capitão planeta porque a gente lida com garus que são viciados elas estão sendo corrompidas o tempo todo e muitas vezes a noção não liga porque esse tipo de corrupção ela não é aparente a gente tem as filosofias das tribos que trazem esse tipo de luta mas cabe ao jogador entender como isso é colocado dentro do jogo e como essa situação de combate literal ao Irming ela não faz sentido e que sim é uma batalha perdida não tem como você extravasar a ponto de você eliminar qualquer influência elas sempre vão existir elas sempre vão existir e não há nada que os garu possam fazer sobre isso mas mesmo assim eles continuam somando e somando pessoas a essa luta incessante e os mais jovens não encontram mais sentido nessa luta e estão fugindo estão simplesmente debandando dessa ideologia então ao meu ver eu vejo que Lobisão e Apocalipse se trata exatamente sobre isso não é um jogo de bem contra o mal exatamente é um jogo de inteligência ambiental e inteligência emocional muito bom aliás mas você pode ignorar completamente o que eu disse porque quem faz o jogo é o jogador é o mestre e não um livro o livro só sugere um tema bom a gente vai ficando por aqui e antes de mais nada eu quero deixar esse episódio aqui da Droga de Canal dedicado ao Redson do Cólera ele foi uma pessoa muito importante na minha adolescência ele é guitarrista e vocalista foi quero dizer guitarrista e vocalista da banda Cólera ele morreu em 2011 e eu quero deixar essa homenagem aqui pra ele porque ele desde desde 80 desde os anos 80 ele vem mostrando pra gente a importância de você voltar pra pro ambiente uma das poucas bandas de punk rock brasileiro que realmente se importava com as questões ambientais ele era um cara de uma as pessoas dizem a gente vê pelos documentários que ele era uma pessoa completamente boa interessada engajada nos temas sociais e eu quero deixar essa singela homenagem a ele e eu quero ler aqui uma frase que ele deixou no documentário Butinada de 2006 que ele disse exatamente o seguinte que é completamente pertinente ao tema de Lobisome Apocalipse que todo ser humano tem dentro de si uma quantidade de X de violência acumulada de coisas não resolvidas enfim de coisas que você não pôs pra fora e pra isso existe o que? a arte pra isso existe o punk existe o rock existe os outros estilos que você pode exteriorizar isso de forma inteligente eu acho que essas palavras elas definem bem o que eu quero dizer sobre inteligência emocional e bom fico o agradecimento a todas as pessoas também que acreditaram aqui no projeto da droga de canal vou deixar o nome de todo mundo aqui que eu lembrar me desculpe se eu esqueci de alguém mas é importantíssimo o próximo livro que a gente vai ver é Rite of Passage e então a gente vai ver Rage Across New York então a gente vai pra segunda edição de Vampira Máscara beleza? a gente fica por aqui falou ah, não esquece aí de curtir compartilhar essa droga aí deixa o comentário se você gostou enfim manda pras suas mesas beleza? grande abraço deixa a terra em paz deixa a terra em paz deixa a terra em paz ooooh 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 ooooh